Oi pessoal, hoje nós vamos fazer esse puxador de geladeira, tá? Eu usei um barbante, barbante número 3, essas florzinhas eu fiz com linha Cleia, e aqui linha Anne, e as folhinhas também eu fiz com linha Anne, tá? Eu espero que vocês gostem, aí eu queria pedir pra vocês se inscrevam lá no nosso canal, dá um likezinho se você gostou, se você não gostou, com certeza pode aplicar também, tá? Então a gente vai começar a fazer esse puxador aqui, tá bom? Obrigada, tá? Olha gente, vamos começar aqui a fazer, vamos fazer uma laçada, uma laçadazinha aqui, aqui nós vamos fazer 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6 A gente vem na última aqui, a última correntinha, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo Agora, a gente faz 2 correntinhas e a gente vai fazer aqui dentro 12 pontos baixos, tá? 2, que eu fiz ali, 3, 4, eu vou fazer aqui dentro e já vou, tá? Ó, fiz 12 Agora a gente vem aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo 1 Agora a gente sobe 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 A gente pula um pontinho aqui e no próximo a gente faz um ponto baixo 1, 2, 3, 4 Pula uma correntinha e na próxima faz um ponto baixo Ó, nós vamos fazer isso aqui até o final, tem que ter 6, 6 argolinhas dessa aqui, tá? Eu vou terminar aqui e já volto Terminei E agora a gente vem aqui, ó, embaixo e faz um ponto baixíssimo Ó Agora a gente vem caminhando aqui dentro, dessa argolinha Vem aqui e vamos fazer um ponto baixo E uma correntinha E vamos fazer aqui dentro, 4 pontos altos 1 2 3 4 Faz uma correntinha, vem no mesmo lugar E faz um ponto baixo Ó, já fez uma pétala A gente vem aqui de novo, faz um ponto baixo 1 correntinha e vem e faz também 4 pontos altos aqui dentro 1, 2, 3, 4, 3, 4 1 correntinha e vem aqui dentro e volta e faz um ponto baixo Tá vendo? A gente vai fazer isso aqui a mesma coisa até o final, tá? daqui a pouco eu volto. Acabei, né? Agora a gente vem aqui, ó, no final aqui, e faz um ponto baixíssimo. Ó, como é que a gente faz? Agora a gente levanta aqui um pouquinho a linha, assim na agulha, vira a linha, vem aqui atrás, ó, vem aqui atrás, ó, introduz aqui, ó, ó, e faz um ponto baixo aqui atrás, tá vendo? Aqui atrás. Aí a gente faz, a gente fez quatro correntinhas na primeira, aqui vamos fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí faz a mesma coisa, ó, vem aqui atrás, ó, produz a agulha aqui, ó, faz um ponto baixo. Aí faz de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vira a próxima, ó, produz aqui, ó, vai lá, pega a laçada, ó, e faz um ponto baixo. Ó, aí vai ficando mais umas alcinhas aqui. Tem que ter cinco alcinhas, seis alcinhas aqui, tá? Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu vou. Ó, acabei aqui, seis alcinhas. Aí eu venho aqui atrás, ó, na primeira, ó. No primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó, primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer mais uma correntinha, vou cortar, que eu vou trocar de linha, tá? Aperto aqui, ó, cortar mais um pouquinho, ó, grande. Aí eu vou pegar uma linha, outra linha, de outra cor. Uma linha de outra cor, né? Vou escolher uma linha dessa. Ó, vou virar uma bolinha dessa. E vou colocar, amarrar. Aperto aqui no cantinho. Aperto aqui no cantinho. Um, barra aqui, ó. Aí, aqui dentro nós vamos fazer... Aqui dentro nós vamos fazer uma correntinha. Mais uma correntinha. Aqui dentro nós vamos colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer uma correntinha, mesmo que é da primeira, da primeira vez. Só vamos fazer com cinco correntinhas. Ó. A gente corta mais um pedacinho dessa linha, pra não atrapalhar, né? Eu já escondi um capo. Agora, a gente faz... Uma correntinha. Fiz ponto baixo, fiz. Agora a gente faz... Uma correntinha. Vem aqui, dentro da próxima argolinha, e faz um ponto baixo. Uma correntinha novo, e mais cinco pontos altos aqui dentro. Uma. Vou esconder essa linha aqui, junto. Ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha, volto no mesmo lugar, faz um ponto baixo. Ó. Fiz duas pétalas. Entenderam? Então, a gente passa pra cá de novo, faz uma correntinha, uma laçada, e vamos fazer mais... Cinco pontos altos aqui dentro. Duas. Três. Quatro. Cinco. Um ponto baixo. Volta lá, e faz um... Outra aí. Uma. Cinco pontos altos. Uma correntinha, tá certo. E aqui, um ponto baixo, no mesmo lugar. Ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui, minhas seis pétalazinhas, daqui a pouco eu volto, tá? Olha, a gente terminei. Agora, eu vou fazer... Faço uma correntinha que eu já fiz, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, eu vou lá na última, primeira correntinha que eu fiz, né? Última não. Primeira correntinha aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, e vou cortar a agulha. Cortar a agulha. Corta a linha. Corta a linha. Ó. Aí, ficou a florzinha. Tá vendo? Agora, eu vou pegar a linha pra gente fazer a folhinha. Daqui a pouco eu... Ó, a gente já fez a florzinha. Agora, a gente vai fazer as folhas. A gente vem aqui, ó, entre uma pétalazinha e outra. E amarra a linha. Então, a gente vai fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. O que a gente vai fazer? Aí, pula uma correntinha. Não, não sete não, gente. Vou botar o caulezinho ali. Isso aqui é o caule da folhinha, né? Agora, a gente coloca mais... Cinco correntinhas. Uma, dois, três, quatro, cinco. Aí, a gente vai. Cinco, mais uma correntinha. Aí, a gente vai. Pula a próxima correntinha. Vem na próxima e faz um ponto baixo. Vem na próxima correntinha e faz meio ponto alto, ó. Dá uma laçada e pegamos três tudo junto. Vai na próxima e faz um ponto alto. Vai na próxima e faz meio ponto alto. Vai na próxima e faz... Não, esqueci o que eu vou levar ali. Pera aí. Pera aí, de novo. Meio ponto alto. A gente faz aqui, ó. Meio ponto alto. Na próxima e faz... Na próxima, a gente faz... Um ponto baixo. Um ponto baixo. Tá vendo? Ficou a folhinha. Aí, a gente vem aqui, ó. Do lado aqui, ó. Faz um ponto... Vai fechar a folhinha. Ó. Aí, se a gente quiser fazer mais flor, a gente vai... Deixa eu ver um pouquinho desse aqui. A gente faz mais três correntinhas. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Eu vou fazer desse tamanzinho. Mais três correntinhas. Aí, faz mais cinco. Pra fazer a folhinha. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Faz cinco. Fazer a folhinha. Mais uma. Aí, a gente faz... Pula essa leve. Uma. Vem na próxima. Faz um ponto baixo. Vem na próxima. Faz meio ponto alto. Vem na próxima. Faz um ponto alto. Na próxima. Meio ponto. Meio ponto alto. E na próxima. Um ponto baixo. Ó. Aí, a gente vem aqui, ó. Do lado de cá. E faz um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Ó. Aí, se você quiser fazer mais florzinha, você continua. Vou dar um espaço aqui de quatro. Ó. Aí, você continua fazendo. Tá bom? Vou fazer a última aqui e já volto. Olha. Tá vendo? Ficou assim. Florzinhas. Agora, a gente vai fazer... É... A parte de baixo. Daqui a pouco eu volto. Olha, gente. Vamos fazer... Trinta e quatro correntinhas. Uma, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Ó. Fiz trinta e quatro correntinhas. Eu tô usando o barbante número três. Aí, isso depende muito da linha que você estiver usando, tá? A minha alça aqui, esse aqui dá, tá? Aí, a gente bota mais três correntinhas. Vamos na quarta correntinha. A gente faz um ponto alto. E nós vamos fazer ponto alto até o final, tá? Vamos fazer até o final do ponto alto. Eu vou acabar aqui e daqui a pouco eu venho, tá? Olha, gente. Terminei a carreira. Agora, a gente faz três correntinhas. Vira. E continua a fazer ponto alto em cima de ponto alto. até o final. Tá vendo? A gente vai fazendo até o final. Vai fazendo até o final aqui. Nós vamos fazer, repetir essa carreira. Desse aqui. Fazer a mesma coisa. Vai e volta. Três correntinhas e volta. Nós vamos fazer isso vinte e três vezes, tá? Quando acabar aqui as vinte e três carreirinhas, eu volto. Ó, pessoal. Terminei, tá vendo? A parte de baixo mais compridinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um... Terminar aqui em volta. Ó, a gente vem aqui... Uma correntinha aqui, ponto alto. Aí, vamos amar. Aí, aqui dentro, nós vamos fazer... Um ponto baixo. Vou fazer dois pontos... Um ponto baixo. Pera aí. Um ponto baixo. E três pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três. Agora, a gente vem aqui no próximo intervalo. Próximo intervalinho aqui. Faz um ponto baixo. Dá uma laçada. Vem no próximo intervalinho. E faz... Três pontos altos. Ó. Vem no próximo intervalinho aqui, ó. E faz um ponto baixo. Dá uma laçada. Vem no próximo aqui, ó. E faz... Três pontos altos de novo. A gente vai fazendo isso até... Ó, aqui no próximo ponto baixo. Vou fazer isso aqui até chegar aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal. Cheguei aqui no final. Na última carreirinha. Fiz três pontos altos, né? Mas como eu vou fazer a curva aqui, ó. E pra cá. A gente faz mais três pontos altos no mesmo lugar. Ó, três pontos altos com seis pontos altos. Pra fazer a curva, né? Aí a gente vem no... Pula isso aqui. Pula o primeiro. Vem no segundo. Ponto alto. Faz um pontinho baixo. Ó. Faz mais um ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer essa parte daqui. Ela vai dobrar, assim, né? Então, a gente vai fazer só ponto baixo. Tá? Mas quando chegar aqui, ó. Pulei um ponto alto. Fiz um ponto baixo e um ponto baixo. Quando chegar aqui, eu vou fazer três, quatro correntinhas. Vamos pular esses dois aqui. Vamos no terceiro. E vamos fazer um ponto baixo. Que isso aqui é pra gente colocar o botão. Pegar o botãozinho aqui atrás aqui, ó. Agora, a gente continua fazendo ponto baixo. Até chegar na direção lá pra fazer a outra alcinha do botão. Vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer aqui. Quando chegar ali, eu vou. Olha aqui. Chegou aqui onde tem que colocar a salsinha aqui, ó. A salsinha do... Do botãozinho, né? Então, a gente faz uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Pula dois. Vem na terceira. Faz um... Termina a carreirinha com ponto baixo aqui, ó. Até o final. Até o final. Não, eu pulei duas, né? Então, termina aqui. Dois. Dois pontos baixos. Bom, fiz a salsinha. Agora. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Pulou, dois. Então, pulou uma. É isso mesmo. Agora, a gente vai pular essas carreirinhas aqui, né? E vamos fazer ponto alto aqui dentro dessa daqui, ó. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, vou lá. Tá vendo? Seis aqui. Seis aqui. Seis aqui. Pronto. Agora, a gente faz igual tá aqui, ó. Repete a mesma coisa, ó. No próximo, posso ter um ponto baixo. No próximo aqui, três pontos altos. Três. Três. Três pontos altos. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto alto. Vou fazer isso até chegar lá na outra. Não, vamos fazer isso até chegar aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha. Cheguei aqui, tem três pontos altos aqui, né? A gente vai colocar mais três pontos altos no mesmo lugar, pra poder fazer a cor. Ó, três pontos altos. Agora aqui, agora, a gente vai nesse primeiro aqui, ó. Faz um ponto baixo. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo até o final, tá? Pra acabar lá. Vou fazer aqui, quando chegar lá, eu volto. Ó, a gente cheguei aqui, já fiz três pontos altos aqui também. Que era pra me ter feito no começo. Esses três pontos altos aqui, ó. Não é o que eu vou fazer agora. Agora, quando você começar a chegar aqui, a gente já tem que fazer os três, seis pontos. Tá bom? O que eu esqueci. Aí, a gente vem aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Dá mais uma correntinha. Corta. E essa parte aqui, a gente terminou. Agora, nós vamos fazer... Colocar as florzinhas. Tá bom? As florzinhas, a gente tem que ter uma porção, tá, gente? Eu fiz uma porção. Ó, depois a gente vai aplicar aqui. Vou fazer... Depois eu vou voltar. E vou... Fazer direitinho aqui e colar com vocês, tá? Vou arrumar tudinho aqui e daqui a pouco eu volto. Gente, eu achei que ficou muito sem graça aqui esse pulo assim, ó. Aí, eu resolvi voltar e vou fazer um barradinho aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho. Ficou sem graça aqui, ó. Então, eu vou fazer um barradinho aqui no cantinho, ó. Primeiro ponto, tá vendo? Faço um... Faço um pontinho baixo. Eu vou no segundo, faço um pontinho baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho aqui, não. Uma, duas, três, quatro, pra quinta correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta carreirinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quinta carreirinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, ó. Ficando aqui. Agora, a gente vira, faz uma correntinha, vira, vem aqui dentro desse arco, faz um ponto baixo. Uma, duas, duas correntinhas, que a gente serviu pra uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui, seis pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui no próximo arco, vai um ponto baixo. Não, nem isso não, tô fazendo errado. Vamos voltar no começo. Um ponto baixo, eu já fiz aqui, vem aqui dentro. E a gente faz... Então, um ponto baixo aqui, né? Então, a gente já faz aqui... São sete pontos altos aqui dentro. Duas, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, no mesmo lugar, faz um ponto baixo. Aí, vai no outro, na outra argolinha, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faz um ponto baixo, no mesmo lugar. Aí, vai na próxima argolinha. E faz um ponto baixo também. E mais sete pontos altos. A gente vai fazendo isso aqui até aqui no finalzinho, tá? Vou dar um enfeitezinho aqui, porque tá meio sem graça isso, né? Eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu volto. Olha, gente. Vou colher um pouquinho aqui pra adiantar. Colar é fácil, né? É só vocês colocar... Colar ali, ó. Fixar aqui. Vou colocar essa joaninha aqui. Vou dar um charminho, né? Vou botar ela bem aqui assim, pra ela ficar bonitinha. Já preguei os botãozinhos, tá vendo? Esse botão aqui podia ser da cor do barbante. Aqui no momento eu não tenho, então eu só coloquei isso aí. Tá vendo? Já tá coladinho, ó. Agora, esse aqui, ó, a parte de cima, a parte de cima é a mesma coisa daqui que o começo. Vocês fazem essa parte aqui, né? Que dá na geladeira. Aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui deu onze carreiras. Mas depende também, como eu já falei, da alça da geladeira e da largura, né? Do comprimento, tá? Já coloquei o botãozinho também. Já colei? Não. Já coloquei as bolinhas. Bolinha também é fácil colar. Aí é só a gente passar cola. Apertar um bocadinho. Né? Pode passar aqui nesse bordinho também um pouquinho. Pra fixar. Tá bom? Ó, e acabou. Acabei. Acabei mais um puxador de geladeira, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Dá um likezinho aí pra gente, tá? E da próxima... Até a próxima. Tá bom? Na próxima vez eu vou ver se eu faço um... Um centro... Um centrinho de... Um caminho de mesa. Pra combinar com esse aqui. Obrigado, tá, gente? Não esquece de clicar aí no... No likezinho. Que gostou ou não gostou. Também quem não gostou também pode... Pode colocar. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri